Ontem eu chorei vendo televisão. Chorei vendo Altas Horas do Serginho Groisman, quando mostraram o caso do maestro João Carlos Martins, que ficou 20 anos sem conseguir colocar a mão no piano, porque ele tem um problema que atrofia as mãos, né? Fez 20 cirurgias, e ontem ele estava tocando piano. Depois de 20 anos ele conseguiu colocar todos os dedos no piano. E quem que foi responsável por isso? Um homem que criou uma luva pra ele. Ele desenvolveu uma luva pro maestro. E eu fiquei emocionada, não só porque o maestro estava empolgadíssimo, porque agora ele está treinando, né? Imagina, há muitos anos ele não tocava, ele vai fazer um concerto, ele está super empolgado. Ele também escolheu pra tocar no programa A Lista de Schindler, em homenagem aos judeus, quando eles foram, quando eles conseguiram ser libertos de Auschwitz. Então foi assim, tudo era emocionante, porque era sobre libertação, era o maestro empolgado, era aquela situação, mas o mais incrível pra mim foi a história do Biratã, o cara que criou essas luvas. Como é e por que que ele fez isso? Um dia ele assistiu uma reportagem, no Fantástico, onde o maestro se despedia das mãos, porque a mão dele foi ficando tão fechada que tinha uma época que ele tocava só com um dedo, e depois ele não ia tocar mais. Ele falou, estou me despedindo, não vou tocar mais. E esse sujeito assistindo a televisão pensou, não é possível, uma pessoa se despedir das mãos, não é possível que não tenha uma solução, não deve ser tão complicado achar uma solução pra isso. E ele, design industrial. E ele começou a fazer esse projeto. Ele entrava na internet, buscava vídeos do maestro, e tentava entender como que a mão dele funcionava, e desenvolveu, levou três meses pra desenvolver um protótipo de uma luva, que o maestro pudesse colocar e tocar. Até no começo, isso eles não mostraram, ontem eu fui pesquisar, era uma luva pro maestro tocar com a mão fechada, com extensores. Mas ele não conhecia o maestro, então o que que ele fez? Ele fez mesmo assim! Ele arrumou uma solução pra um problema e desenvolveu. E um dia o maestro foi tocar na cidade dele, e ele conseguiu falar com o maestro rapidinho, antes do concerto, mostrou as luvas, disse que o maestro foi super receptivo, mas não aconteceu nada ali na hora, uma semana depois o maestro ligou pra ele, aí se encontraram, e aí realmente ele foi entender como funcionava cada dedo, qual era a dificuldade que o maestro tinha, e desenvolveu essas luvas. Hoje eles estão no sexto protótipo, né? Os primeiros eram com a mão fechada, hoje ele já abre as mãos, consegue tocar. Então ele imprimiu com impressora 3D, não tem nada eletrônico, é tudo mecânico, é um sistema de molas, e ele prova pra gente o Biratam, o que a gente já sabe com dados sobre inovação, que os maiores inovadores não são jovens saídos das faculdades, ou de qualquer lugar, são pessoas com mais ou menos 45 anos ou mais, que inovam. Então é uma lenda essa coisa de que só os jovens das startups estão inovando, eles também estão inovando. Mas tem muitos inovadores mais maduros, pessoas que já conhecem os contextos e conseguem criar coisas extraordinárias. Mas o mais extraordinário pra mim é que ninguém autorizou ele a fazer isso. Ninguém disse, olha, tudo bem, você pode desenvolver uma solução aí pra alguém que você nunca ouviu falar. Quem que autoriza a gente a fazer algo pelo mundo? A fazer uma solução? A fazer algo que a gente acredita? Por mais que um monte de gente possa dizer, nossa, mas tem certeza? Você nem conhece essa pessoa? Quem autoriza é o nosso coração. Quem autoriza é a nossa autoconsciência. É o que a gente sabe sobre a gente, sobre os nossos talentos, sobre a nossa energia e no que a gente pode contribuir. Então é muito complexo porque a gente precisa se conhecer ao mínimo. Quando eu comecei aqui em São Paulo a treinar pessoas pra falar em frente às câmeras e em público, eu já fazia isso no Sul, eu dava aula na faculdade de teatro, já tinha tido vários clientes. Mas como que começou aqui? Eu acompanhava um escritor e achava que o que ele escrevia era muito bom. E um dia ele fez um vídeo falando as coisas que ele escrevia. Mas o vídeo era bem complicado. Todo o talento que ele tinha, o desenvolvimento que ele tinha na escrita, ele não tinha na hora de falar no vídeo. Aliás, a minha primeira cliente foi uma escritora lá em Curitiba que precisava divulgar um livro dela. Lembrei disso agora. E ele não tinha essa habilidade. E aí eu mandei uma mensagem pra ele falando, nossa, eu gosto tanto do seu trabalho. Eu acho tão maravilhoso tudo que você escreve. Mas nesse vídeo eu vejo muita oportunidade de melhoria e eu sou uma pessoa que treino pessoas pra falar em público. Então se você precisar de ajuda, eu me disponho, eu não cobro. Eu vou aí te ajudar porque eu acho que a sua mensagem é muito bacana. E aí ele me respondeu, nossa, que bom, porque eu tenho um TED, que é uma palestra, né, pra fazer daqui a pouco e eu tô precisando de ajuda. E aí fui lá treiná-lo, tipo, no dia seguinte. Foi super rápido. Ele entrou com uma apresentação, saiu com outra. De tanto que a gente trabalhou e foi um arraso. Dali eu já conheci outras pessoas, já treinei outras pessoas. E a coisa desabrochou porque eu sabia que eu podia fazer uma diferença naquele lugar. E eu disse isso com todas as letras. O máximo que eu poderia ouvir era um não. E é importante a gente descobrir isso. Quanta gente maravilhosa cria música, poesia, desenho. Às vezes eu acho, eu vejo que a gente fica esperando alguém nos autorizar. Dizer que a gente pode, pode fazer música. Olha, vai lá, desenvolve, é isso aí. E não necessariamente a gente vai ter isso. A gente não vai ter apoio. Especialmente se for uma coisa ousada, se for uma coisa corajosa. Eu fico pensando no Mano Brown quando ele escreveu o Diário de um Detento, que é uma música tão especial. Olha, essa música já fez 25 anos. É uma das coisas mais empáticas que eu já vi. Certamente ninguém ia dizer pra ele isso. Uma música sobre o dia a dia dos detentos, de pessoas que estão em cárcere. Vai lá, faz, vai ser incrível. Ninguém ia falar isso pra ele. Ele teve que fazer, né? O Racionais teve que fazer. Então quem autoriza é o nosso coração. É a nossa paixão, é a nossa alma, é o que nos move. Às vezes é a nossa ira, a nossa indignação. Como o Biratã, ele olhou e falou, não é possível que não tenha uma solução pra esse maestro tocar. Não é possível, tem que ter alguma coisa aí. E eu vou desenvolver esse negócio. Quem sou eu pra botar regra na sua vida? Ninguém. Mas uma coisa eu posso dizer, não espere aceitação. Não espere aprovação, não espere apoio, não espere aplauso. Não espere que as pessoas aceitem você, ou que elas te amem, ou que elas te respeitem. Faça o que você precisa fazer. Não perde tempo. E acompanhe pessoas que façam assim, que tenham esse impulso de vida, que colocam a cara no mundo, que colocam projetos no mundo, que fazem as coisas. Eu trabalhei uma vez com uma cineasta, era o primeiro filme dela, eu fiz a produção. E a gente queria muito conseguir financiamento no edital da Petrobras pra filme de curta-metragem. E era muito difícil, né? Porque era o primeiro filme, porque a gente era inexperiente, mas a ideia era muito boa. A chama-se Visita Íntima, você pode ver em vários portais, no porta-curtas tem, né? Na internet. E eu lembro que ela queria muito trabalhar com o Silvio Dahin, que é um dos mestres do som direto no Brasil, né? Que capta o som do filme. E aí, como é que a gente faz? Mano, ela botou o projetinho dela embaixo do braço. Depois de muito penar, muito desenvolver, ele foi lá mostrar pro cara. E falou, meu, e aí? Eu gostaria que você fizesse o som do meu filme. Pra ele, aquele filminho de gente que tava começando, podia não ser nada. E ele topou. E fez o som do filme. E eu tive o prazer de trabalhar com ele, de conhecê-lo, uma pessoa extraordinária. Então, onde estão essas pessoas na sua vida, né? A Casa 1, que eu fui voluntária algumas vezes em alguns projetos, que o Irã desenvolveu aqui, foi por causa da ira. O que é a Casa 1? Ela acolhe pessoas da comunidade LGBT, né? Gays, lésbicas, transexuais. Acolhe todo mundo que é expulso de casa. E como que ele começou isso? Ele hospedava as pessoas na casa dele. Ele olhava e falava, não é possível que um pai e uma mãe coloquem pra fora de casa uma pessoa. Não é possível. Porque a maioria dessas pessoas foi expulsa. Não é possível. Isso não é possível. E ele acolhia as pessoas na casa dele, até ele fazer disso um projeto que virou a Casa 1, que hoje acolhe as pessoas. O que é isso se não ira, se não saber que você pode fazer algo? Quem vê o problema carrega a solução. Você tem uma solução aí com você. Pra um problema, que às vezes é um problema social, às vezes é um problema grande, às vezes é a alegria das pessoas. Você pode trazer alegria. Quer coisa mais honrada do que você trazer alegria pras pessoas? Do que você trazer uma música? Do que você trazer uma poesia? Não tem, gente. É tudo muito importante. Então, coloque o seu talento aí no mundo. Não espera autorização. E busque se inspirar em exemplos. Tem três livros legais que eu quero deixar como indicação pra vocês. Um é bastante antigo. Eu li quando eu tava na IESEC, que é uma organização internacional que trabalha com intercâmbio. É uma organização que foi criada no pós-guerra pra estimular intercâmbio entre estudantes. Porque se você viaja entre os países e conhece outro país, você não vai querer jogar uma bomba lá, né? Porque você vai entender aquela lógica. Então, era uma organização só gerenciada por estudantes. E eu li esse livro que chama-se How to Change the World. Como Mudar o Mundo. Que conta várias histórias de diferentes países, de diferentes pessoas, que colocaram a cara delas no mundo, as ideias delas pra rodar. E conseguiram fazer uma diferença muito grande. Tem outro que eu gosto, que é mais na área de empresas, mas eu acho ele muito estimulante, assim. Chama-se a empresa co-criativa. Onde você vai ver como empresas que se abriram aos clientes, aos fornecedores, e a toda a rede ao redor delas, conseguiram crescer mais com ideias muito inovadoras. E o outro é o Mystic Economy. Em português, é a economia dos desajustados, da Alexa Clay, que é uma pessoa incrível que eu tive a oportunidade de conhecer. Ela vai mostrando como a gente pode aprender lições sobre economia com grupos que não têm nada a ver com a economia formal. Porque muita gente lida com dinheiro, muitos grupos e organizações clandestinas fazem isso, hackers fazem isso, traficantes fazem isso, piratas fazem isso com roubo de carga até hoje. Como essas pessoas vivem? Como funcionam essas organizações em termos financeiros e econômicos? E o que é que a gente pode aprender com essas organizações? Maluco, né? Ai, gente, eu sei que eu misturei um monte de referência aqui, e ainda botaria outras. Outro dia eu estava com a Marcela, minha sócia no podcast, e eu falei assim, nossa, a gente podia convidar para contar uma história daquelas meninas lá do grupo Ana Vitória, o Aano, a Vitória. Ela falou, mas você conhece elas? Eu falei, não. Você conhece alguém? Conhece elas? Foi a menor ideia. Ela, mas por que você está falando isso? Eu falei, não sei. Foi uma ideia que veio na minha cabeça. Aí, no dia seguinte, eu fui almoçar num lugar. Estava esperando uma amiga que estava atrasada. Quem que está sentada lá no lugar almoçando? A dita coisa da Ana, gente. E com o empresário, aí eu não tive jeito. Eu senti que eles acabaram de comer, eu fui dar oi, me apresentar. Pode ser que não dê nada, mas as coisas podem acontecer também. Podem acontecer. A gente pode ter mais leveza para fazê-las acontecerem. E eu quase trouxe aqui também o exemplo do menino do Bubum Tantan. Esqueci o nome dele. Ele que criou o Bubum Tantan em cima de uma sinfonia de bapho, que é o início da música. Não sei se vocês lembram disso. Nossa, o vídeo dele contando como foi que ele criou essa música é extraordinário, gente. As pessoas são maravilhosas. Ele não sabia nem editar direito. Ele falou, eu fui procurando no YouTube como eu fazia para mixar o jeito que eu queria. O som é da voz dele no celular e uma das músicas naquele ano que explodiu, que foi super tocada, que ganhou prêmio no mundo inteiro. Coloca para fora. Vale a pena. Vale a pena. Tchau. Tchau.